Festa realizada em motel em Aparecida de Goiânia acaba em tragédia. Detalhes com Vivian Maia. Na manhã deste sábado, agentes estavam atrás de informações sobre o que teria motivado a discussão. Até agora, a polícia já sabe que cerca de 50 pessoas estavam neste espaço de eventos, anexo a um motel de Aparecida de Goiânia. O local havia sido alugado para uma festa de aniversário, regada a muita bebida alcoólica. Por volta das quatro horas, começou o tiroteio. Os peritos coletaram dezenas de cápsulas na cena do crime, sendo que a vítima foi atingida por mais de 20 disparos, possivelmente de pistola calibre .380, e não resistiu. Além de Cleverson Rodrigues Lopes, de 26 anos, outro jovem ficou ferido e foi levado ao Hospital de Urgências de Goiânia. Segundo o delegado que vai investigar o caso, o sobrevivente é uma testemunha-chave para chegar aos autores. O que nós vamos fazer agora, e já estamos iniciando isso, é identificar essas pessoas que estavam na festa, para que então uma delas possa apontar pelo menos um dos autores, ou todos os autores que porventura tenham participado desse episódio. Para a polícia, o motel não deve responder pelo que aconteceu, já que o espaço foi locado e estava sob a responsabilidade de particulares. Às 10h30 da manhã, o IML recolheu o corpo, enquanto familiares lamentavam o ocorrido. Uma das vítimas, Enilton Júnior, foi atingido por 10 disparos e passa por cirurgia no Hospital de Urgências de Goiânia.